Eu vou embora de avião, eu vou pra longe de você, quero encontrar o meu caminho agora. Eu vou sentir saudades de alguém, sei que vou chorar, eu sei, mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha. Agora, quem sabe o que vai ser, embora eu soubesse bem o que fazer, talvez. Hoje não foi melhor pra nós lidar, lidar um pouco nas nações, pra ver seu amor ainda mora em mim e você. Eu vou embora de avião, eu vou pra longe de você.